A pauta agora é protesto, agora há pouco, enquanto o presidente Jair Bolsonaro fazia um pronunciamento, teve panelaço em diversas cidades brasileiras. Esse vídeo que você vai ver agora foi gravado no bairro do Taim, que fica na zona sul de São Paulo. Agora são imagens do bairro Butatá, também em São Paulo. Eu tenho que fazer uma correção, é bairro Butatá, aquele de São Paulo, e agora a gente vai ver manifestações lá em Brasília, na capital federal. Também teve panelaço um pouco mais cedo no Rio de Janeiro. Esse vídeo foi gravado aí no Rio de Janeiro, a gente tem primeiro imagens de Niterói, cidade que fica na região metropolitana. Agora imagens da zona sul do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana. Agora a gente segue no Rio de Janeiro, com protesto também registrado, também na zona sul do bairro de Ipanema. Agora, outro ponto do Rio de Janeiro com protesto, o bairro do Flamengo. E agora a gente tem um vídeo que foi gravado agora há pouco, em Caraí, também em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E agora a gente tem um vídeo que foi gravado agora. E agora a gente tem imagens da manifestação no bairro de Boa Viagem, lá no Recife. E agora, imagens da capital mineira, isso foi gravado no bairro de Gutierrez, em Belo Horizonte. Também houve panelaço agora há pouco. Também houve manifestações em Juiz de Fora, que fica na zona da Mata de Minas Gerais. Aplausos. 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 Obrigado.